Acordo e olho o espelho O coração é a velhice E na loucura de Alice Vejo-me no outro lado O coração é a velhice E na loucura de Alice Vejo-me no outro lado Da esperança Rasta-me o medo A minha vida é um segredo Que vê o mundo ao contrário Todas as coisas são estranhas Todas as dores são tamanhas E é o seu inventário Todas as coisas são estranhas Todas as dores são tamanhas E é o seu inventário Deixei para trás o juízo Confundo o choro e o riso Virei-te com o avesso Mas na louca lucidez Eu sei que esta é a vez Em que o fim é o começo É o recomeço Mas na louca lucidez Eu sei que esta é a vez Nem que o fim é o fim É o recomeço Eu sei que esta é a vez Eu sei que esta é a vez Eu sei que esta é a vez E aí A Conta É a vez Acabaste Eu sei que esta é o crise A ordenada Eu sei que esse é o problema